Bom dia, bom dia! Que a paz do Senhor esteja convosco! Calu da Bahia Pucá, viu? Ilhéus Bahia, trabalhando pertinho de casa E... motivo de muita alegria, viu? Trabalhar pertinho de casa, 5 horas eu vou pra casa É filé, viu? É muito top! Só que, bato saudade do trecho, do tapetão, das viagens Aqui na BA-001 É... tem um riozinho aqui do lado esquerdo Onde eu gostava de pescar Isso lá em 1990, 1991 Pescava bastante aqui, ó Pegava muito camarão Então, falando a respeito da viagem, que nem eu falei Trabalhando pertinho de casa, isso é muito bom Isso é muito bacana, ficar perto de casa É legal demais Mas só que eu, como... já trabalho como motorista já há mais de 20 anos 22 anos pra ser preciso Eu... gosto muito de estar na estrada, no tapetão, né? Fazer as viagens Aqui na empresa eu viajo Aqui na empresa eu viajo Viajo direto aí E já já, com certeza, eu vou estar nas viagens também aí Eu vim pra cá morar em Ilhéus Ficar perto dos pais aí, do meu pai e minha mãe Que já estão... Com idadezinha boa E eu morava em Belo Horizonte E lá em Belo Horizonte Toda vez que eu recebia uma ligação e perdi aquela ligação Eu já ficava preocupado Ficava... Ficava preocupadaço, né? E daí, por essa razão Eu fiz a escolha de vir embora Pra Ilhéus Pra ficar pertinho dos coroas Pra ficar pertinho do véio e da véia Vai vendo E também a minha esposa Os parentes dela é daqui, né? E isso... Ajuda Ajudou não só a mim Como a ela também Que ela também tá perto dos pais dela Dela Os pais Coroa e a coroa vai vendo Então foi a escolha aí Pra vir embora Que nós sentamos Conversamos E resolvemos vir embora Saindo de Belo Horizonte Pra vir pra cá Aí eu trabalho aqui Que nem eu falei Gosto de viajar Gosto de estar no tapetão Só que viagens curtas, né? Sem viagem bate-volta Posso ir dez vezes no Belém Ou no Porto Alegre Sei lá Qualquer lugar Só mostrar a direção Que nós vamos Mas pra ir E retornar Aí sim O chafé vai Sem preguiça E daí Quando eu estou por aqui Milhéus Trabalhando pertinho de casa É filé da Bahia, viu? É muito bom É gostoso Aí o chafé trabalha Satisfeito também Mas a saudade do tapetão Vem, viu? Quem é motorista Quem trabalha no volante grande Sabe o que eu estou dizendo Sabe do que eu estou falando Então É desse modelo, viu? E eu estou com a viagem programada aí Que a qualquer momento eu Pego estrada aí No sentido No sentido No próximo vídeo falar Não vou criar expectativa aqui Porque Possa ser que não vá Então é só aguardar, né? Aguardar e esperar A palavra do senhor nos diz que Para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, né? Então Não ficar ansioso Nesse conteúdo de hoje Vou estar deixando um salve Um aperto de mão com um alicate Para um amigo que é seguidor Está sempre vendo os vídeos aí E deixando aquele comentário O Ivo Ele tem um canal Ele tem um canal no YouTube Vou deixar o link dele na descrição do vídeo É o Ivo Ele é lá de É do Paraná Cidade, deixa eu ver Deixa eu lembrar, deixa eu lembrar Deixa eu lembrar Eu vou deixar o nome aqui na escrita aí Que é melhor Não lembrei o nome agora da cidade Mas o Ivo é lá do Paraná, viu? Tem um canal aí Voz Missionária Um canal muito bom Tem umas lives muito boas aí Na segunda-feira à noite Top! Ivo Papai do céu Continue te abençoando aí Abençoando seu trabalho, viu? Abençoando seu ministério Papai do céu te abençoou aí Em tudo que você faça aí Em nome dos três O Ivo Junto com a família Faz o live lá Muito top, viu? Top, top Eu quero agradecer a vocês Que ficaram comigo até o final desse conteúdo aí Eu estou chegando no local Onde eu vou trabalhar E não vou poder fazer conteúdos Vem comigo Vem comigo Que nos próximos vídeos Tem mais informações Mais dicas boas aí E espero que você Ajude a Ver esse conteúdo Comentar Deixando aquele like também, viu? Muito obrigado Fiquem na paz e com Deus Os trabalhos continuam Os trabalhos continuam aqui na região, viu? Como eu falei mais cedo aí Estou trabalhando em uma área interna De uma obra De uma empresa E por essa razão Eu não posso mostrar a área externa Não posso mostrar por fora Não tenho permissão Então Completar o vídeo de hoje Mostrando Mesmo que um pouco aí Sobre A tarefa de hoje O que um motorista de caçamba faz Você vai acompanhar um pouquinho Do passo a passo Mesmo sem ver Como que é o passo a passo aí Certo? Fui liberado aqui pra Pra sair Carregado Caçamba carregada Em cima da areia solta Vai vendo Aí é preso o caminhão pra sair Mas já saímos já Dando início aqui A sair diante daqui Vamos até ali no local De descarga É logo ali na frente Aí o chofer Pra poder trabalhar Na área interna Das empresas No padrão Que aqui Nós temos que fazer Aqui Eu não sei De outros locais Mas aqui A gente tem que obedecer As normas Temos que obedecer A instrução Do profissional Não pode entrar Sem a instrução não Tem que ter a instrução Do profissional Obedecendo limite De velocidade É No bate e volta Viu? Limite de velocidade Aonde tem placa de pare Temos que parar Ainda que não venha veículo Olha de um lado E de outro Entendeu? E depois Dá início E em alguns locais Tem o sigpare Com as bandeirinhas E temos que parar também Aqui tem uma placa De pare Não veio ninguém Mas parei Olhei pro lado Olhei pra outro E dando início E dando início Continuidade Continuando Entrei na via E vamos rompendo Aqui devagar E devagarote Viu? Tem uma bandeirinha Aqui com a placa Com a bandeirinha De pare Pare E siga Mas eu vou rompendo Não me parou Não O trânsito Tá liberado Tá liberado Podemos continuar O caçambilho faz isso Viu? Pelo menos aqui O dia todo Essa é a rotina Aqui Do dia todo Nessa pegadinha Aqui Bate e volta Bate e volta Desse modelo Viu? Aí o caminhão-pipa Passa do nosso lado Molhando o acesso Aqui Pra poder Dar qualificado Porque aqui É estrada de chão Lógico Mas aí o caminhão-pipa Fica molhando O tempo todo Pra não levantar poeira Chique Vacanizado Já estou chegando No local de descarga Te falei Que é rápido Vai vendo Aí aqui Agora Eu chegando No local de descarga Eu Paro E espero Que o Bandeirinha Lá me chame Pra poder Descarregar Se ele não autorizar Não chamar Eu não vou Copiou? Ele está chamando Posso ir já Tá vendo? Chamou E aqui vamos nós Ixi Que mistério Essa é a pegada Do caçabeira Desse modelo Aqui eu paro De jeito Já de dar ré Pra poder Descarregar E voltar Pra buscar Outra viagem Chique Chamou Posso ir Aí aqui eu vou Até onde o Bandeirinha Está com a Bandeirinha Levantada Lá me chamando Bandeira verde Se for a Bandeira vermelha Não vai não Bandeira verde Lá levantada E eu estou indo Aonde ele está em pé Cheguei nele Parei Agora É levantar A caçamba Pronto Levantando A caçamba Aqui agora Pra estar Descarregando O processo É esse Vem Lembrando A vocês Deixar bem claro Aqui Que a gente O caçambeiro Aqui não ganha Por viagem Não Então Não precisa Ter pressa Não precisa Ser abafado Então Ou seja 5 horas A gente para Vamos pra casa Viu A gente vai tomar Nosso banho Direitinho Ixi Que mistério O ditado Que dizem Que a caçambeiro Não tomar banho Isso é Boato Viu Pode ser De alguns Que Tenham Agendamento Horário Marcado Para fazer viagem Fazer viagem Distribuir Pode ser Que ele seja Assim Mas a gente Trabalha Sossegado A todos Vocês Muito obrigado Que na paz Fique com Deus Viu